Aí, bom dia! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na praia de Capuba. Praia de Capuba, Serra Espírito Santo. O camping que nós estamos chama-se Capuba Camping, pé na areia. É uma praia boa, a maré está baixando. Aqui, segundo dizem, tem a formação de piscinas. Vai ser muito legal. Enquanto isso, solta a nossa vinheta. Abraços! Então, gente, eis-me aqui de volta. Aqui é a praia de Capuba. Mais um trecho da praia. Aí. A água é nessa cor porque tem rios por perto que desagam no mar, obviamente. E vão deixando a água nessa cor. Dia de muito sol, lindo dia. Céu de brigadeiro, pouquíssimas nuvens. Praia bastante movimentada. As pessoas aproveitando o sol, né? Que tem tido muita chuva. E quando o sol aparece, nós temos que aproveitar. Então, hoje estou fazendo uma pequena amostra de onde nós estamos. Esse muro, essas construções aqui na esquina, daqui até lá na esquina no asfalto, é o camping. Muito legal esse camping, hein? Nós vamos mostrá-lo em detalhes pra vocês em outro vídeo. Mas aí, praia de Capuba. Espírito Santo. Muito legal aqui. Aqui, um riozinho. Beijando o mar. Esse riozinho, ele passa dentro do camping. Aí, ele vem por ali, ó. E passa... Ele corta o camping. A realidade, ele divide o camping em dois. Mas, muito legal lá. Vocês vão ver depois. Aqui, estou mais num trecho da praia de Capuba. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom dia. Muito bonito aqui também, viu? Aqui, na maré baixa, deve formar algumas piscinas. Muito bonito aqui também. Aquelas primeiras construções que vocês veem ali, é o campo. Estou bem pertinho. Aqui, viu? Muito legal aqui, não acham? Vale a pena conhecer. Praia de Capuba. Serra Espírito Santo. Fazendo uma pequena caminhadinha, mostrando a praia de Capuba, aqui em Serra, no Espírito Santo, pra vocês. E agora, eu vou voltar pro camping. E vocês vão acompanhar até ali na frente. Tem uma entrada exclusiva pra campista. Aqui pra praia. Chegando perto, eu mostro pra vocês, tá bom? Até mais. Então, gente. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um pouco da praia de Capuba. Aqui em Serra, no Espírito Santo. Aí, César. Nosso amigo de Valadares. Está aí o mar pra você. O mar do Espírito Santo. E Peleta. Grande amigo nosso de Belo Horizonte. Não é ainda a praia grande. Mas aqui, com certeza, você também deve conhecer. Grande abraço. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Continuem nos prestigiando. Eu agradeço. Nós agradecemos muito por isso. Deixando o seu like, né? Que é muito importante pra nós. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Principalmente pra aquelas que não têm condições de viajar. Pelo menos conhece um pouquinho do Brasil através dos nossos olhos. Ok? Muito obrigado pelo prestígio que vocês sempre nos agraciam. Muito obrigado. Fique com Deus. Um grande abraço. Não esqueça de deixar o like, hein? Valeu. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Ah, antes que eu termine. Aqui, ó. Entrada exclusiva para nós campistas. Camping. Capuba. Capuba Camping. Aqui na praia de Serra. Praia de Capuba, no Espírito Santo. Serra. Ok, gente? Fique, então, com essa imagem do mar. E nós nos encontraremos em breve no próximo vídeo. Ok? Abraços. Fique com Deus.